Bem, vamos aqui para o seguinte, eu tenho as 5 do playstation, 5? Cara, eu vou fazer essa missão do Barry, de achar as maconhas mocadas ali, tem essa área aí, ó, que tem a maconha mocada e tem essa área menor, essa área menor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou procurar nessa área menor aqui, ó. Eu vou procurar uma área menor, eu vou procurar essa área maior aí, porque é difícil de achar, ele escondeu as, ele escondeu as, ah não, peraí, tem negócio de foto, hein? Não, então volta para cá. Eu quero achar essa maconha mocada do Barry, lá é negócio de foto do paparazzo, aqui também deve ser o lance de foto do paparazzo, deixa eu ver aqui, ó, não dá de foto. Não, beleza, eu vou tentar achar essa maconha mocada do Barry, ó, uma área grande, né? Ele pôs em carros, escondido em carros, pelo que eu entendi. Vamos lá, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Acabei de fazer a missão com a Tony de reboque de veículos. Só que eu tô sem carro, né, velho? Calma, isso eu tô... O que foi, amigo? Tava só passando aqui, amigo. Nossa, o que é isso? Outra aqui. Uma polícia, pronto, polícia. Nossa, sujou, velho. Tem um carro aqui, hein? Não, a polícia tá atrás de mim. Peguei esse carro aí, velho. Vambora, fã, quando eu sei que ele fã? Sai! Não sai fora do radar, franco, hein? Tá andando, atô, tá andando tranquilo, cara veio querer brigar comigo, atô. Pronto, tô livre. Vamos lá procurar essa maconha-morcada do Barry. Só que é difícil de achar que isso vai ser uma área grande, cara. Você não acha o carro? Você até achar o carro, o primeiro carro. Tava no ferro velho, velho. Nossa, pra ir pra bater. Eu não tô jogando, mas coçar tudo. Nariz, pescoço, eu acabo tirando a mão do controle. Aí eu perco a direção, pô. E aí, nas horas menos apropriadas, eu acabo querendo coçar. Nossa senhora, sai da linha do trem, você tá doido? Tá de cara com o trem, carro grande também, velho, deixa eu ver se pega um carro menor aqui ó, não gosto de carro grande, eu gosto de uma motinha, velho, na falta de uma moto vamos pegar esse carro aí ó. Bom, tá entrando na área que tá a maconha e a bocada, né velho? Eu não cheguei a fazer nenhuma dessas missões quando eu joguei no computador da maconha, eu até comecei a procurar numa delas, eu não achei, desanimei, começou a ficar demorado, eu desanimei e deixei pra lá. Bom, eu já tô dentro da área já né cara, agora, deixa eu ver no mapa aqui. O mapa não te dá nem uma dica de onde pode estar né velho. Marcar ali ó. Não sei, só um chute. Bom, o carro vai tá mocado, tem que tá dentro de algum lugar né, que ele tá pegando bombeiro. bombeiro. Acredito eu né, que ele tá dentro de algum lugar, ele tá abandonado na rua né. Depois eu vou tirar as fotos. Olha, esse lugar é um bom lugar hein. Lumber Supply, não sei nem o que é Lumber, o que é Lumber em inglês. Não conheço essa. Falou Alex. Fiquei curioso aqui, deixa eu ver aqui no celular, o que é Lumber né, deve ser Lumber a pronúncia, deixa eu ver aqui. Lumber. Lumber. É, Alex não conseguiu reconhecer minha pronúncia né. Britânica. A Lumber era madeira serrada. A Lumber. Não conheço essa palavra. Opa. Tá tudo desconfiado que esse carro vai tá mocado aqui ó. Ah, o Bell? Já achei o carro. O que é isso? O fãs está correndo atrás. Eu encontrei o carro que você quer. Ah, bom, bom. Agora, corre. Eu preciso de Vespucci nas próximas horas. E, veja. Eu ouvi que os policiais estão correndo atrás. Eu encontrei o carro que você quer. Ah, bom, bom. Ih, a polícia tá de olho nesse caminho. Achei rápido, cara. Acabei chutando bem. É, a polícia tá atrás, a polícia vem atrás de mim né. Não, tem um tempo aí. Corre, corre que tem tempo. 3 minutos. 3 e 50 ali ó. Perdi o caminho? Onde que era, velho? Perdi o caminho? Onde que era, velho? Quero pra cá mesmo? Pô, perdi o caminho, cara. Tem essa trilha do lado certo? Não tem que festar a polícia, né? Onde que era, velho? Só vai cair. Vai cair, só vai cair. Não, a polícia. Pronto. Fiquei vivenha a polícia. Beleza, beleza. Um rápido, um rápido. Um rápido, um rápido, um rápido. O tempo urge. Eu acho que o trânsito vai estar infernal, né? Poxa, achei super rápido esse carro, cara. Deu um bom palpite, né? Por que essa pressa dele? Você tem que ficar amocado a vida inteira. Tem uma eternidade de estar amocado, agora tem pressa para receber a alô, viu? E aí, né? Tá dentro dessa caixa aí, será? Por que ele deixou essa maconha amocado pela cidade a fora? Será que é ter missão, né, Iris? Não... Corre que o tempo está passando. Lucas, corre, Lucas. Vou passar aqui, vou passar aqui. Ainda bem que o tempo que a polícia estava correndo atrás de mim, estava me perseguindo, não conta, né, velho? Pelo que eu entendi, não conta, não. Agora eu tenho certeza. Acho que não conta, não. Pelo amor de Deus, não vamos perder por causa de tempo, não, né? Nossa, a gente corre, velho. Acho que o tempo conta assim, o tempo da polícia conta assim, viu? Vai, Frank, vai dar tempo, Frank. Nossa, olha, para, 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 para. Caramba! Caramba! Quero ver consigo. Explorando a calma. Deu! Em cima! Porra, cima da vra, Frank. Isso aqui. Siníssimo, hein? É isso aí? Nossa, cara! É eu! Eu estou aqui! Oh! Bem-vindo! Ei, um verdadeiro crusader, para as libertades civiles! Tudo bem, cara! É isso aí, não estou com a memória, não? É isso aí, cara! Mas isso é mais informação do que eu preciso! Bom, beleza? Vou parar por aqui, vou partir por outra missão! Vou partir por outra missão das fotografias agora! Vou deixar gravar em outra gameplay! Vou parar essa gameplay aqui! Valeu! Até o próximo! Se inscreva no canal, curtam, compartilhem! Se inscreva no canal Playstation Power! Valeu! Obrigado! Vamos disseminar conhecimento e amor, já tem metódica e ignorância no mundo! Valeu! Obrigado!